é falar sobre a vitória do Grêmio diante do Novo Hamburgo, uma vitória fundamental, o Grêmio tinha que ganhar, o Grêmio tem dois jogos seguidos em casa, joga hoje, jogou hoje com o Novo Hamburgo, ganhou, obrigação tinha de ganhar e ganhou, e joga contra o São Luís no sábado de carnaval e tem obrigação de ganhar. O Grêmio termina a rodada líder do campeonato gaúcho, sigam o líder, sigam o líder, sigam o líder. Eu destaco hoje, nós já demos as notas, nota oito para o PP, nota oito para o André. O PP pela regularidade o melhor do jogo, porque teve desde o primeiro tempo até a fase final da partida, uma participação muito boa no jogo. O JP Galvão, que foi crucificado quando o seu nome, nem seu nome, quando a sua foto apareceu no placar eletrônico, recebeu do Reinaldo a oportunidade de fazer o gol, como disse o Gabriel, tinha 50% de acertar ou de errar e sair daqui liquidado e ele fez o gol e quem sabe possa, né? Mas é difícil, é muito difícil. Mas o Grêmio mostrou hoje que tem um 9. O Grêmio tem um 9. Ah, mas contrataram quem? Quem é que foi contratado? Não, não, o Grêmio tem André. E eu vou chegar lá. André é um jogador técnico, um jogador de qualidade, que fez um belo gol de três dedos, cobrindo o goleiro do Novo Hamburgo. Ele é frio na área, ele não se apressa, ele não fica intranquilo, ele é um centroavante daqueles considerados técnicos que sabem jogar futebol. Não são, não trata-se simplesmente de um centroavante lá na área, lá fincado, não. Ele fez o gol, teve oportunidades e ele está machucado e por isso ele não é titular, ele vai ser o titular. Isso quer dizer que o Grêmio não precisa contratar? Não, o Grêmio precisa contratar. O Grêmio precisa contratar para Libertadores da América, o Grêmio tem que contratar para a Copa do Brasil, o Grêmio tem que contratar para o Campeonato Brasileiro. A direção do Grêmio é muito lenta, é muito demorada. Estão prometendo agora que até sexta-feira sai um pacote de três ou quatro jogadores. É para ontem, Antônio Brum, não é ficar pensando e falando em videogame. Torcedor do Grêmio quer jogadores, jogadores que tenham qualidade. Jogadores que possam disputar, ganhar o Hepta Campeonato Gaúcho, eu quero muito ser Hepta, ganhar o Tetra Campeonato, o Tri Campeonato Brasileiro, ser Hexa da Copa do Brasil e aí sim o Tetra da Libertadores da América. Mas tem que ter qualidade. Um time que o torcedor quer vencendo, um Grêmio ganhando, precisa qualidade. E não adianta no desespero tentar. Foi desespero, desespero, três vezes desespero, tentar o Tiquinho Soares por uma fortuna de 20 milhões de reais, um jogador de 33 anos. Isso mostra desespero. O Botafogo, para a sorte do Grêmio, não aceitou. O Grêmio ganhou 2 a 0. O Grêmio agradou de 13 mil 707 torcedores. 13 707. 2 para o Grêmio, 0 para o Novo Hamburgo e agora venha o São Luiz, que é a obrigação do Grêmio ganhar também, né, Sérgio?